O cara que tirou o irmão tava jogando pra entrar no futebol, tá ligado? Andaram aí o Borel e o Salgueiro, fumigaturando pro fogueteiro Esse é brabo, esse é meu fiel, chega pra cá, meu Manu Rael Vai mexer com os cara desse, rapaz? E aí, Alexandre, relíquia da relíquia Aí Convoca as menina hoje Tô com dinheiro hoje, eu vou curtir a noite E como sempre, está tudo esquematizado A Land Rover vem atrás seguindo o camar E quando eu chego, elas vão à loucura Comemorar chandão da gosto, abre o Amarula Amanheceu, quero me divertir Praia da Barra, guarde, pouco lancha, jet ski O tempo eu tô em Búzio, em Angra, cabo frio Eu sou MC Rael, lado da melhor do Rio Convoca as menina hoje Convoca as menina hoje Tô com dinheiro, vou curtir a noite E se é pra curtir a noite Eu quero ouvir o grito da gatinha que quer saber o endereço do MC Rael Ela quer vir pra minha casa, mas não sabe o endereço Me ligo pra perguntar, o Rael vai explicar direito Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua, te melo o ego Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua, te melo Vou tá parado num portão de blusa azul, chato e vermelho Vira na rua, vira na rua Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua, te melo o ego Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua Aí! Portãozão de alumínio Fica ao lado do mercado Portãozão de alumínio Fica ao lado do mercado Moro no pé da favela No morro do seu buraco Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua, te melo o rego Vira na rua, te passo o pinto Entra na rua Bota a cara hoje Todos viu e reparou Falo Alexandrinho, meu parceiro Bobô, porque o bagulho É sério, com o Rael não tem Neurose, o G3 veio no estilo Novo, ele tá parecendo com o Chacknow Porque o bagulho é sério Valeu, o Chacknow O Bobô, tá o Alexandre Do outro lado, tá o mascote Porque o bagulho é sério Vai, experimenta Para aí, na humildade Cadê o grito das morena? Vem, morena, que eu quero te namorar Tu vai ficar comigo Quem souber, pode cantar O amarelo lembra ouro O ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Porque da uva faz o vinho Do vinho se vale cor do ligo Faz o beijo Do beijo Isso é só uma palinha Ouve o papo do Rael E aí Andara e o borel O miga turano Oi, canta galo, o pavão O jacaré, o mandela e o manguinho A moça, a joão, a joão e a sapaz E a matriz A moça, a joão e a sapaz A moça, a moça, a joão e a sapaz Meu bilo cresceu, tá tipo a tromba do elefante Ai, meu bilo tá grande Ai, meu bilo tá grande Quem aprendeu na moral? Meu bilo cresceu, tá tipo a tromba do elefante Ai, meu bilo tá... Ai, meu belo Ai, esse bigode grosso não vale nada, mano É o quê? Ih, papo de tijolo quadrado e furado Papo de tijolo quadrado e furado Tá ligado? Papo de tijolo, o quadrado falou que tá com bigode nas costas Grande e grosso, parece até cipó Mulher, toma cuidado com o monstro de um olho só E aí, grande e grosso, parece até cipó Mulher, toma cuidado só pra mim sair Eu vou lá pra Angra dos Reis E eu não tô de bobeira Passei lá no Glória 2, no Promora, lá na porteira A caixa d'água e o pé está tranquilinho Passei no Nelsinho, dei um pulo no manguim Saí do lado manguim Eu fui lá no areal Fui no Morro da Carioca Meus pésame pela tragédia A mar já tá tudo voltando ao normal Uma salva de palmas pra Jesus Cristo Quem gostou aí? Porque é ele que merece Alexandre, eu bobo O bagulho hoje tá de verdade Logo e vamos